Unique Gold, vamos ao pulo de partida, o segundo páreo do programa. Atenção! Oi, dada a partida para o segundo páreo do programa, atraso para Qualis Potter. Vai tomando a ponta linha 1, Alfacinha, alivrando um corpo inteiro lá por fora. Raul Marquinhos, segundo raio azul contido em terceiro comandos, em quarto e em quinto, vai atuando o número 4, Unique Gold, penúltimo, Makassi Osaki, afastado, Qualis Potter, na última colocação. Terminaram a reta oposta, vai entrar pela grande curva e o ponteiro é o Alfacinho. Raul Marquinhos vai se chegando em segundo, em terceiro, junto aos paus, o raio azul lá por fora, comandos em quarto, afastado, Unique Gold em quinto, três e quatro dela, vai o Makassi Osaki em sexto, vários corpos, Qualis Potter em sétimo, vão cruzando a seta dos 800 finais e vai ponteando o Alfacinho. Raul Marquinhos avança por fora, o raio azul junto aos paus, em terceiro, comandos em quarto, vão se aproximando da reta final e o ponteiro é o Alfacinha. Mantém meio corpo, Raul Marquinhos avança por fora e contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reta final em frente à gerástica por fora, Raul Marquinhos avança e dominou. Sacou cabeça e pescoço, mas o comandos vai avançando por fora, o comandos avança por fora, passou para a segunda e vem cortar na luta pela primeira, Raul Marquinhos e comandos. Comandos avança por fora, Raul Marquinhos tenta resistir lá por dentro, comandos e Raul Marquinhos brigam pela primeira, pegado de canota, comandos, vai dominando, vai sacando cabeça e pescoço lá por dentro, Raul Marquinhos em segundo e em terceiro, vai atuando o competidor, o Makassi Osaki, vão cruzando a seta dos 100 do vencedor, firme na ponta, comandos, o Makassi Osaki avança, tenta e toma a segunda, cruza uma faz de avinal, comandos, o Makassi Osaki, Raul Marquinhos depois, número 1, Alfacinha até os demais. Vamos aguardar o placar. Vamos aguardar o placar.